Você sabia que mesmo solteiro, autônomo ou MEI, você pode comprar uma casa com os benefícios do programa Casa Verde Amarela? E se necessário, compor renda com até 3 pessoas? Então, venha para Pacaembu, que a gente te conta tudo o que você precisa saber para conquistar o sonho da casa própria. Os juros caíram e o melhor, o subsídio aumentou. Isso mesmo, mais facilidades para você finalmente sair do aluguel. A hora é agora. Nunca foi tão fácil conquistar a sua casa própria. Acesse o nosso site e confira todas as nossas oportunidades. Porque na Pacaembu, você merece viver bem.